Ok, isso tem que relembrar. Gente, vocês tem que lembrar. Isso, fazia pra tomar uma rirada. Então, fora, galera, mais um vídeo que eu não vou fazer, porque eu não vou ficar aqui. E hoje nós estamos jogando Roblox, um gravador de terror. Isso, vocês tem que relembrar, pera-mura. Não, isso fazia uma parte da infância do todo mundo. Quem vocês não lembram, levador de terror. Esse jogo, esse jogo fazia minha parte da infância. Esse jogo fazia... Há muito tempo... Há muito tempo... Pelo amor de Deus. Não sei. Ok, esse jogo foi lançado em... Eu não lembro mais. Acho que foi em 2017 que foi criado. E antes foi... Foi cancelado. Porque em 2021 foi cancel... Não! 2020... Mas em 2019 foi cancelado. Porque tava todo dia, não tá aparecendo, ninguém pode jogar esse jogo. Mas... O que é? Vou lá... A... MOBESPONJA! 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 O que é o futuro? O que é que é que é isso?... Ya, pariu caramba Assim... Eu tava enxergando. o morro do capitão esse jogo mano, esse jogo faz muito que a gente não se enclama ou jogava, ou jogava assim jogava pedrinho, pedrinho, pedrinho olha, vocês tem que relembrar aquela casa tava abandonada aquela casa tava pegando fogo pronto isso vocês tem que relembrar pra uma caridade, vai jogar esse jogo pelo amor de deus esse jogo eita meio correndo eu correi, eu jogava com meu amigo meu primo, a fifi é, era meu primo é, porque ele jogava Roblox comigo isso vocês tem que jogar mas eu vou mandar o link vai, quando que manda o link é, mas o link eu vou mandar um link pra vocês jogarem esse jogo pra gravar a vida, porque esse 2020 ele tá de volta ele tá de volta porque ele foi perdido antes que ele foi bloqueado mas finalmente ele votou no jogo votou no jogo não é cara? é mesmo não é cara se ele criou no morrer ou não? rama O que que é isso? Isso é o Jeff? É o Jeff The Kid? Ou ele ta com um assado, velho? Ele ta com uma... Uma matelo? Isso ele ta com uma matelo, velho! Ui meu Deus, ele... Aí... Será que ele é doido? Acho que ele foi um assado. Meu Deus, ele ta com um assado! Eu tava sabendo que ele tava com o que. Ah, f... Menina, gol! Menina, gol! Menina, gol! Agora é Menina, heré, bro! Oh, senhor! Ele ta com um assado, tá com um assado. É isso? Eu não... Esse game é Kina. O que é Kina Broca... Broca... Broca? É aquele jogo? Bloca, eu quero jogar muito tempo. Dá pra... Dá pra responder. Pera, dá pra responder. Vou puxar. Isso você tem que renombrar. Esse jogo faz a minha parte da infância. Velho. É, porque... O que esse jogo faz? Esse jogo... É... Isso é do que? Isso é do... Isso é da praia? É... Isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Ah, ele voltou! Cara... Ah, eu tava pensando! O que esse jogo faz a minha parte? Não vai? Que diabo... Que diabo é isso? Isso é... Isso é... Eu pedi! Que medo! Que 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 tu tá... Que medo! Essa é uma droga desse jeito. Aí! Só tem... Um, dois, três, quatro. Quatro pessoas... Não, essa mulher é do... É, tem quatro pessoas... a menina tá de longe pronto o cara morreu o cara morreu apareceu do nada e isso é dos a isso tá aqui isso tá me relembrado isso não me relembrado de um estete de uma mapa do sony tubus é o chico wiki era assim ele tava triste e matou a lala eu vi a minha cara assim ok esse jogo foi cancelado em 2019 que tem problemas mas ele foi cancelado o jogo esse jogo foi cancelado mas ele me pediu o ator agora aqui é a que não há roupa do assim é não é isso aí eu não sei ah 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 não não a coisa uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuu corre minha na garminha morreu pra caramba ah Ah, que cara! Ah, que cara! Meu Deus! Ah, tá me enojado! Mano, ele tá morando! Vamos. Vamos, vamos, vamos. Não vai! Ah, não! Vamos, vamos! Vamos! Isso, estou me lembrando, aquela música também. Isso, eu gostei dessa música. Eu gosto dessa música, essa música é ótima. Por que ele foi que saiu? Por que eu gostei dessa música? Eu acho que o cara relembrando esse jogo, ele sempre jogava esse jogo, acho que eu estou pensando. Vamos! Você tem uma coisa? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Essa música é simbora. Pisco. 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 Piscу... Ah, ah, não. Não faz isso. Ah, tá aí. Não, é... Não, não vai mudar. Não! Morre. O quê? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E você tem que lembrar vocês? Tem que entrar logo? Não, vocês não tem que ir. É, você 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 tem que ir. Você é chef, daddy, amor? Não é, você é chef, daddy, amor? É, você tem que ir. Ah, não. Ah, não. Se não solta. Let's go. Eu não vou matar, tá, gente? Não, 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 não E aí 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 E aí